Porque, vocês devem lembrar, quando vocês estão montando o horário, só fica tudo verdinho no nosso horário quando o professor de 16 horas bate 12. Nas contas que nós fizemos, deveria bater 10.67. Então tem 1.3 que nós trabalhamos em sala de aula, além da nossa carga horária necessária para a sala de aula. Eu somei esses valores e cheguei à seguinte conclusão. A cada oito professores que trabalham a mais, dão um professor de graça para o governo do Estado. Tem mais de 6.000 professores em 16 horas saindo de graça do governo do Estado. Nas contas finais, levantei que o governo economiza só com o professor do Estado R$ 8.989.117,00 por mês, por não implementar o tempo. No município do Rio de Janeiro, para ser mais claro, para garantir o informe, a coisa é mais dramática. Por quê? Porque a cada oito professores de 16 horas no município do Rio de Janeiro, dão um a mais para o município. Mas no caso do professor, de 22 horas e meia, de 30 horas e de 40 horas, a cada cinco professores, o sexto vai de graça para a Secretaria Municipal de Educação. Esses dados vão somar a cifra de R$ 8.290.906,57,00 de economia mensal. No ano de 2009, a Fundação Roberto Marinho e a Secretaria Municipal de Educação fizeram um contrato de R$ 209.000,00. No ano de 2010, isso pulou para R$ 2.513.695,00. No ano de véspera da eleição municipal, esse valor pulou para R$ 21.364.736,00. No ano de 2012, que era o ano de eleição, foi para 10 que caiu, mas caiu para R$ 10.411.000,00. A Locante, 2009, R$ 754.000,00, 2010, R$ 3.700.000,00, 2011, R$ 10.312.357,00. E aí, quando ela foi denunciada, o dinheiro acabou. Isso é só para mostrar que eles tiram e carreiam esses recursos para a iniciativa privada ao longo dos anos.